Dead Water Salon é um jogo de simulação lançado em setembro de 2022, nele o jogador assume o papel de um proprietário de bar tentando expandir seu negócio que fica localizado em uma cidade em desenvolvimento, isso oferecendo aos viajantes um salão de bebidas de qualidade enquanto cria amizades ou inimigos entre habitantes locais, viajantes, bandidos e homens da lei. Ao longo dessa jornada você poderá personalizar seu personagem com dezenas de atributos que se adequem ao seu estilo de jogo preferido, atributos como aprimorar sua capacidade de criar coquetéis e melhorar sua relação com as pessoas a fim de manter sua boa reputação ou até mesmo se casar, sempre tomando cuidado ao lidar com imprevisíveis doenças e vícios ao ir envelhecendo. Dentre outras atividades estão expandir seu território para assim colocar novos itens como mesas, cadeiras e lustres, tudo isso gerenciando seu estoque de bebidas e alimentos além de contratar competentes cozinheiros, garçons e seguranças dentre outros funcionários, Dead Water Salon está disponível para PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.